Já de volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem, aqui tem promoção, aqui tem variedade, aqui tem o melhor preço de Manaus e com certeza o melhor telespectador, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Meu amigo, minha amiga, afinal de ano está chegando agora, clima de Natal, né, clima de festas aqui no nosso programa e eu tenho certeza que para suas festas o melhor preço você vai encontrar aqui com as nossas dicas. E olha, você que está reformando a sua casa, está pintando, está dando aquele tapa no visual da sua casa para 2018, o local certo é Castelinho Materiais de Construção. Você compra tudo por lá com o melhor preço de Manaus e com certeza com super atendimento. Vamos então, vamos nessa? Castelinho aqui no Aqui Tem, roda aí. Castelinho Materiais de Construção é onde eu estou e claro, o lugar certo para você, meu amigo, minha amiga que quer construir, que quer reformar, que quer mudar o visual, quer dar uma melhorada no ambiente da sua casa, do seu apartamento, do seu escritório, de qualquer lugar, porque aqui tem tudo, a loja completa, a qualidade, tecnologia, inovação, preço baixo. E olha, fim de ano, né, confraternização, amigo oculto. Você quer dar um presente legal para alguém que é religioso, religiosa? Que tal essas peças decorativas que a Castelinho tem para você? R$15,00 no dinheiro, oferta imperdível para você levar. Olha, tem essa aqui, revestimento Nossa Senhora Aparecida. E olha, a gente está falando de casa, a gente está falando de presente. Você quer mudar o ambiente do seu banheiro? Quer dar uma reformada? Douglas, vem aqui comigo. Vamos aqui. A gente está chegando em outro setor do Castelinho, porque aqui você vai encontrar esses balcões lindos. Olha só, que coisa linda para você colocar no seu banheiro. Sabe o preço? R$233,00 no dinheiro. Só aqui no Castelinho, material de construção, armário para banheiro, por apenas R$233,00. Dá uma olhadinha aqui. Uma, duas, três gavetas. Olha esse gavetão aqui. Quanta coisa que cabe aí dentro, minha gente, para você levar por apenas R$233,00 aqui no Castelinho, material de construção. Ainda tem uma porta com dois compartimentos aqui, nessa parte. Tem esse outro modelo para você? Olha esse amadeirado. Que lindo. Tem outro armário aqui. Gente, olha só como ele é compacto, super completo, que dá para você colocar no seu banheiro. Tem de diversos tamanhos. E o valor? Só R$233,00. Uma oferta imbatível, imperdível para você aproveitar nesse sabadão. Enquanto isso, eu vou atrás de mais coisas para mostrar para você no programa. Sai daí não. Vem comigo que eu te mostro já já. Hoje a gente está falando de mudança, né? Porque afinal, um ano novo pede transformação. Por isso que eu já dei para você aqui dica de presente. Dica de armário para banheiro com desconto especial. Aquele preço baixo. Aquele preço ótimo que você procura. Não precisa mais ir em busca em outro lugar. Porque o lugar certo é aqui, Castelinho, material de construção. Que de cara tem dois endereços. Um em frente ao Shopping Cidade Leste, aqui na Altar de Miriam, em São José. E o outro mais lá na frente. Na mesma rua é bem fácil de encontrar agora. Para você aí que está reformando o seu banheiro. Já vai levar aquele armário? Meu amigo, não perde tempo. Olha só. Esse kit completo para o seu banheiro. Binglass. O cristal da sua obra. Kit completo com cinco peças em vidro temperado. Higiene, transparência, design super moderno, sofisticado. Olha só o que que vem. Gente, sabe quanto? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês? Cinco peças. Você vai cair para trás. R$212 no dinheiro. Apenas R$212. Um desconto especial. É para você levar na hora. Leva o armário. Leva a peça decorativa. Leva o kit para o seu banheiro. Você vai ficar satisfeito. Vai fazer economia nesse fim de ano. E vai receber 2018 com a casa de cara nova. Castelinho, material de construção. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Vem para cá. Opa, sabadão chegou. Lógico, sabadão é dia de economizar. Dia de dar um tapa no visual. Dia de, lógico, dar um tapa no visual na sua casa também. Pintar, renovar. 2018 está chegando. E nós estamos aqui no local certo para você escolher a cor certa para economizar de verdade e começar um ano novo com o pé direito. Eu falo de BMC Casa de Tintas aqui nos franceses. Nos franceses, 3627-7200. Pessoal, aqui você vai encontrar tudo. Essa é a quinta loja do grupo. Inaugurou agora a loja nova, bonitona. Prepare-se porque tem promoção, tem preço baixo e lógico. Tem BMC Tintas aqui? Aqui tem. Simbora! BMC Tintas, mais de 1500 cores, minha amiga. Meu amigo, eu sei. Está chegando o final de ano. Eu adoro pintar a minha casa. Mas é o seguinte, eu já comprei muita tinta por aí, sabe? Aqueles locais e tal. Você passa uma demão, duas, três, quatro, cinco, seis, dez demãos e o negócio não cobre. Na BMC Tintas é diferente. A Souvenir está aqui. Gente, passou uma demão, duas no máximo, está tudo certo. A melhor cor e o melhor aproveitamento. Mais de 1500 cores. E a partir de agora, prepare-se porque nós estamos aqui na loja nova da BMC Tintas, aqui dos franceses. E olha, tem preço baixo e com certeza tem o Matheus, nosso gerentaço, meu xará. Matheusão, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde. Tudo ótimo. Pessoal, estamos aqui com uma linha promoção, né? Da Limpeza Total. Promoção Limpeza Total. Essa tinta aqui é Limpeza Total. Sim, isso. Isso mesmo. Nós temos a linha Limpeza Total, que é o lançamento da Souvenir. Nós estamos disponíveis com mais de 1500 cores, como você falou, né? No leque Souvenir. E é uma tinta totalmente com remoção, né, pessoal? Matheusão, está quanto o preço, então, do galão de 18 litros aqui na BMC Tintas? Um latão, primeira mão, ele está a partir de 280 reais. 280 reais. Matheusão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem comigo, pessoal. Vem cá, vem cá. Essa tinta aqui, ó. Esse produto aqui eu acho incrível. É o Acrylic Premium. Esse produto eu sou apaixonado. Sabe por quê? Vem cá. Pra externo, pra área externa, com certeza, é a tinta certa. Pra quem tem infiltração, pra quem tem aí aquelas fissurazinhas. Não é isso, Matheus? Isso. Pinturas com aparelho de trincas e fissuras, mofo, infiltração. O latão de 18 litros, ela está na faixa de 320 reais. Um latão. 320 reais. 320 reais. Com qualidade incrível, né? Com qualidade incrível, né? Atenção, meu amigo, minha amiga. Você já percebeu, né? E eu sei o seguinte, que você está louco, que você está se mexendo. Você está balançando a cabeça e o corpo, querendo correr pra cá pra fazer economia. Telefone de contato, Matheus. Tem um telefone novo que você liga, escolhe a loja. Eu estou aqui no Vieira Alves, estou aqui no Franceses, estou aqui no Coroado, eu estou aqui no São José, eu estou aqui na Cachoeirinha. Você escolhe ali no call center, não é isso? É super bem atendido e direcionado pra loja certa. Isso, isso mesmo. Nós temos aqui o telefone geral da BMC Tintas, que funciona no número 3627-7200. Você disse que é lá a sua filial que está mais próxima da sua residência. Nós temos aqui um produto, esse produto aqui é incrível. É o Suvinil Seca Rápido, é o efeito lousa. Imagina só, seu filho pintar a casa, pintar o quarto dele, como a minha fez inúmeras vezes. A Suvinil, pensando nisso, proporcionou, criou um baita produto, não é isso, Matheus? Quanto é que está o preço do galão de 3.24 litros? Certo, o galão é a partir de 100 reais. Dependendo da tonalidade que você vai escolher, ela é a partir de 100 reais. E lembrando também, né, que ela pode ser uma tinta lavável e ela dilui com água e a limpeza com água também, né? Pessoal, não perca tempo e liga agora mesmo na BMC Tintas, no 3627-7200. 3627-7200. Você liga agora e com certeza tem um super atendimento. Agora é o seguinte, promoção de final de ano com certeza é aqui, com preço baixo. E essa promoção exclusiva, promoção férias premiadas BMC Tintas. A cada 300 reais em produto suvinil, você ganha um cupom para concorrer a um vale viagem no valor de 6 mil reais. Você preenche, bota o cupom aqui dentro da urna e com certeza cruza os dedos para ganhar essa viagem incrível. Você escolhe onde você quer viajar, Fortaleza, você quer ir para Dubai, você quer ir, sei lá, para Miami. Você escolhe para onde você quer ir, você tem 6 mil reais de bônus para gastar à vontade. E a promoção com certeza mais incrível do final de ano aqui na BMC Tintas. Promoção férias premiadas BMC Tintas. Estou na importadora MM, 10 mil produtos, tudo em um só lugar com preços especiais, onde você encontra material de expediente, material escolar, cosméticos, artigos para festa, tanta coisa com preço baixo. O telefone para você ligar é o 3637-6441. Liga hoje até as 18 horas aqui na Rua dos Andradas e tem dois endereços, mas quem sabe tudo, já que a gente está na época de volta às aulas, tem muitas ofertas sobre o assunto, tanta coisa, caderno. Mas quem explica para a gente é o Emerson, ele que já está aqui comigo. Todo sábado uma oferta diferente com preço baixo, um preço mais baixo que o outro. MM sempre surpreendendo os clientes. Justamente, no sabadão para você aproveitar e também durante a semana para você comprar aquilo que você precisa com preço de atacado, o menor preço é aqui. Manu, é o seguinte, volta às aulas está aí, as pessoas estão preocupadíssimas com volta às aulas comprando material escolar. Nós temos um pacote de cadernos de 10 matérias, 4 unidades, que é de R$ 33,00, está saindo hoje por apenas R$ 26,00. Um pacote com quantos cadernos? 4 cadernos. Por apenas R$ 26,00. De 10 matérias, viu? Por apenas R$ 26,00, a partir de R$ 26,00. Temos outros preços, outros modelos aqui, várias capas também aí para você comprar em bastante quantidade. Não perca essa oportunidade de economizar. Deixa eu mostrar para você, olha aqui Douglas, mostra os modelos, não é mais R$ 33,00. Esquece isso aqui, você vai pagar apenas R$ 26,00. É caderno de 10 matérias, de ótima qualidade, olha só, vários modelos, tem feminino. Vocês estão vendo aqui? Olha esse, que lindo. O Douglas, gostou? Gostou desse, Douglas? Quer levar para casa? E o telefone para você ligar é o 3637-6441 e tem mais oferta nesse sabadão, que é o famoso brochurão, a Terrimor, e tem de várias cores para o meu cliente. Exatamente, tem o azul, tem o preto, tem o amarelo, o vermelho, você escolhe a cor. O pacote, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades aí do brochurão, que você sabe que esse caderno aqui é muito pedido na material escolar, na lista de material escolar e você vai encontrar aqui a partir de R$ 21,50 o pacote, viu? R$ 21,50, olha, o pacote com 5 cadernos. Cada caderno tem 96 folhas, gente, é uma ótima qualidade. Essa capa aqui, olha, super resistente, a gente tem de várias marcas, várias cores e as ofertas não acabam por aqui. Não acabam. Aí nós temos aqui também o pacote do papel ofício, né, aí o A4, né, para você comprar, tem a cor rosa, tem o azul também, você escolhe. Está na super oferta aí, promoção, R$ 13,50. O pacote R$ 13,50, o menor preço é aqui. O menor preço é aqui, R$ 13,50, gente, olha só, tem rosa, contém 100 folhas, tem o branco e eu vou reforçar o telefone, que é para você ligar e não esquecer, 36376441 agora, para o meu amigo que é do interior, que quer revender, aqui tem com um preço especial para ele levar, que chega aqui no porto. Vocês também fazem essa entrega diretamente no barco. Justamente, e para você que está nos assistindo da cidade de Manaus também, você pode ligar para esse telefone aqui, ou você pode dar uma passadinha aqui nesse nosso endereço, fala com uma de nossas vendedoras aí, vão te atender maravilhosamente bem e você tira o seu pedido no pagamento, aceitamos cartões de crédito, dependendo da compra, tem um parcelamento e também aceitamos aí o seu dinheiro, que vale ouro aqui, porque você ainda ganha um desconto bem especial. Então, corre para cá, hoje, sabadão, até às 18 horas para você comprar tudo o que você precisa para o seu segmento comercial aqui na Importadora MM. Olha só, não tem desculpa, hoje, até às 18 horas, durante a semana, também fica até que hora de tarde? Hoje, até às 18 horas. Durante a semana. Também. Também, todos os dias, até às 18 horas, não tem realmente mais desculpa para você dar, então vem para cá, 36376441 é o telefone para você ligar e economizar. Importadora MM, o preço mais barato do atacado. Vem! Importadora MM, com certeza, o melhor produto para você fazer as suas festas de final de ano, lógico, presentear quem você ama na Importadora MM, lógico, fazer uma graninha também, né? Final de ano é a hora do 13º salário, para quem é empreendedor, essa hora você precisa correr bastante. Importadora MM. Pessoal, final de programa, a gente está indo embora, puxa, eu estou com saudade de você já, eu sei que passa muito rápido, uma horinha passa muito rápido nesse sábado, mas não perca, os nossos programas nas redes sociais, as nossas postagens também, lá no YouTube, daqui a pouquinho nós já postaremos aí o programa de agora, você pode assistir 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, fique à vontade, lógico, você que participa conosco pelo Facebook, pelo Instagram e aqui pelo nosso WhatsApp, nosso muito obrigado. Manuela, te despede daí, pessoal, estou te pedindo por aqui, forte abraço, nos encontramos sábado que vem aqui. E aí, Matheus, agora é minha vez de me despedir, porque eu também já estou morrendo de saudade de todos vocês, enquanto a gente passa esse tempo aqui, enquanto a gente interage, é tão bom, por isso que o Aquitem tem dado tão certo, graças à interação, graças à participação de todos vocês. E por falar em participação, quero mandar um beijo especial para minha avó, dona Eliette, que não perdeu uma edição, está sempre aqui ligadinha. Matheus, ela é tua fã, na próxima você deve um alô também. Um beijo especial para a dona Ivani, que também todos os sábados está aqui vidrada, ligadinha, e não perde um lance do Aquitem no SBT Amazonas. E um alô especial, inclusive, para a minha tia, para a tia Vanice, que fez aniversário ontem, na sexta-feira. Tia, feliz aniversário, tudo de bom. E para você, que nos prestigia, obrigada por sua companhia, obrigada também aos nossos parceiros. A gente se encontra sábado que vem, olha, a contagem regressiva para o Natal. Estamos preparando conteúdos exclusivos, inéditos para você, já na próxima edição. Aproveite o fim de semana, um beijo para você, ótimo sábado e até mais. Tchau, tchau.